Oi, gurias! Tudo bem? Bom dia! Hoje eu vou começar, então, a organização do closet que eu falei pra vocês que eu ia compartilhar, que eu ia dividir com vocês. Então, tem muita caixa, muita caixa, muita caixa mesmo. Tudo que tinha na minha suíte lá da outra casa tá aqui dentro desse closet e eu vou tentar organizar. Tem coisa minha, tem coisa do Bruno, tem coisa de roupa de cama, coisa assim que a gente guarda, na verdade, no baú da nossa cama, né? A nossa cama, ela é baú, então a gente guarda roupa de cama ali. Então, tá tudo nas caixas, tem calçado, tem, assim, edredom, coberta, travesseiro, tudo que tinha na outra suíte lá da outra casa tá aqui no closet. Então, assim, primeiro até vou ter que dar uma separada nessas caixas pra conseguir entrar, né, no closet pra conseguir organizar. Mas vai dar certo em nome de Jesus! Bora! Então, aqui, ó, meu Deus, tá difícil até aqui de entrar. Olha a situação, gente, tem muita caixa, muita caixa. O closet, ele é bem grande, ó, então com certeza vai caber minhas coisas, mas tem muita caixa, muita coisa pra separar. Aqui tem algumas coisas do Bruno, mas acho que ele não vai usar o closet, tá? A gente tem outro quarto com outro roupeiro e acho que ele vai usar o roupeiro do outro quarto pras coisas dele. Então, o closet vai ficar só pra mim. É uma porta que tem aqui no nosso quarto, ó. Então, o closet fica dentro aqui da suíte. O meu gaveteiro de produtos já tá aqui, a gente já colocou aqui, mas não tem nada dentro, né, só tem o gaveteiro. E a gente tem muitas caixas dentro de cada espaço, então eu meio que tenho que tirar essas caixas pra conseguir colocar as roupas, né? Porque, por exemplo, aqui vai roupa, como é que eu vou colocar se tem caixa? Então, vamos ver o que eu consigo organizar daqui. Com certeza eu não vou terminar hoje, né? Óbvio, porque é muita coisa, mas eu vou gravando pra vocês. Então, bora! Let's go outside The snow is falling down And every child is having so much fun The snowman is wise The size is me With a smile As quirky as mine We're holding hands To keep each other warm While we stand And watch a choir perform And all the Christmas songs that we love Get all the Christmas songs that we love One more question, foi And then why we're gonna go inside And drink our chocolate by the fire Cause all I want is to spend this day with you Let me give you a Christmas A moment we'll fill with love and joy So beautiful Kissing on a mistletoe Baby, with you I don't need any presents As long as I spend this day with you So beautiful Kissing on a mistletoe Baby, with you Having plans What we're gonna do I feel so blessed That I can be with you Cause God knows That I've been longing for ya I just wanna hold you close You know the stars Shining just for you Bom, tá começando a tomar forma É claro que os cabides que eu tinha lá, né A disposição dos cabides não é exatamente igual ao que eu vou ter aqui. É muito parecido em alguns sentidos, assim, porque eu usava também cabide em cima e embaixo. Era em L, exatamente assim, lá no outro closet da outra casa. Então, era desse lado e aqui na frente, exatamente como é aqui. Mas a disposição era diferente um pouco. Por exemplo, aqui não tem cabide aqui na arara de baixo, porque é para colocar vestido longo. Eu não tenho muito vestido longo, então eu acabo, os poucos que eu tenho, eu acabo dobrando mesmo. E acabo não precisando desse espaço inteiro. Então, aqui embaixo vai ficar vazio. Então, provavelmente o que eu vou pedir para o Bruno colocar mais uma arara aqui embaixo para mim. Que eu consigo utilizar aqui embaixo, do mesmo jeito daqui e daqui. Aqui tem essa arara de baixo, mesmo que não tenha essa tábua aqui, essa divisória. Nesse lado aqui vai ter arara de baixo. Então, provavelmente eu vou colocar saias e coisa aqui. As minhas calças lá, na outra casa, ficavam embaixo dos casacos. Só que como esse espaço aqui é bem menor para calças, e atualmente eu tenho mais calça do que shorts. E também está fazendo muito frio e eu estou usando muito mais calça do que shorts. Então, eu preferi deixar aqui num lugar maior e de mais fácil acesso. Shorts que eu estou tendo menos e eu estou usando menos, porque aqui faz frio. Então, eu vou deixar ali. E assim eu estou tentando organizar. A questão de vestidos, eu colocava nesse L, lá na outra casa. Mas como aqui não vai ter a arara, eu vou ter que dar um jeito de improvisar. Então, essas camisetas eu vou colocar junto com aquelas. E aqui eu vou colocar vestido. Como eu falei, não tem vestido longo, então não vai atrapalhar a arara aqui de baixo. E assim eu vou tentando ajeitar. A questão dos cabides, tem alguns que eles estão ao contrário, tá vendo? Uns para frente, uns para trás, porque era a forma que estava lá na outra casa. Porque na outra casa eu olhava as roupas de lá para cá, porque eu tinha mais espaço. Aqui não tem muito. Então, eu vou ter que organizar. Isso daqui, terno do Bruno. O Bruno nunca usa terno, né? Só em ocasiões muito especiais. Então, dá para a gente colocar ali no fundo, que vai até lá atrás, né? Dá para usar esse espaço, mas não é algo que a gente vai acessar diariamente. Então, não tem problema da gente colocar as coisas mais lá para trás. E assim a gente vai se adaptando. Vamos ver. Eu vou colocar as camisetas aqui. Eu espero que caibam as camisetas aqui, ó, né? Acho que esse espaço vai caber as camisetas, porque eu estou com pouca camiseta. Eu doei a maioria que eu tinha. Estou com pouca camiseta, t-shirt mesmo. Que essas aqui são blusinhas mais assim de babado e tal. E aqui agora eu vou colocar as t-shirts, que no caso são assim, ó, né? Camiseta mesmo ou regatinha. Para poder colocar os vestidos aqui por enquanto. Até que o Bruno coloque para mim aquela arara aqui embaixo. E é isso. Bora lá. E aí 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 Foi assim que eu separei por enquanto as roupas mais de frio Provavelmente eu vou ter que usar mais uma prateleira Porque ela é bem profunda Ela é bem profunda Mas aqui nesse espaço acho que não cabe muita coisa, sabe? Então provavelmente lá atrás eu vou deixar Se eu tiver mais gorro, mais coisa assim Aí eu deixo lá atrás luvas Essas coisas assim menores que a gente não usa com frequência, né? Aí eu deixo lá atrás E aqui eu deixo as blusas Então por enquanto tá assim Wish I could say I was finally over you But that's not the truth Everyone always keep falling in love again The fuck's wrong with them I don't understand Maybe As coisas estão tomando forma Já coloquei todos os vestidos Ainda não achei a caixa que estão minhas camisetas Acho que é a única coisa que eu tô sentindo mais falta, assim Aí blusinhas aqui Aí aqui coloquei todas as calças já Aqui eu preciso de espaço, na verdade, pra colocar Saias e shorts que eu quero colocar aqui embaixo Então aqui vai ficar saias e shorts longa e tal Que não são jeans, né? Os jeans já estão ali Mas é o que tá nessa caixa aqui Essas coisas coloridas Aí aqui eu fiz uma gaveta de roupa de academia Tá tudo bagunçado Mas depois eu tenho organizadores assim Então eu vou pegar organizadores pra colocar os tops Os shorts e tal Mas por enquanto vai ficar assim Aqui tem mais uma prateleira de roupa de frio Então aqui ficou roupa de frio Aqui roupa de frio E aqui roupa de frio Aí aqui Eu tô colocando caixa, bugiganga Coisa que vai aparecendo que não tem lugar ainda, né? Então é caixa de cinto Essas latinhas Tirapelo Enfim E aí tem um problema Porque na cômoda que eu tinha lá na outra casa A gaveta era bem mais larga Era como se fossem essas duas gavetas juntas E muito mais altas Então aqui eu coloquei minhas calcinhas Vocês não são obrigados a ver Então aqui tem minhas calcinhas Mas não coube o sutiã E aqui tem meias, tá vendo? O negócio de meia O de calcinha é igual Só que aqui, ó A altura, ele é muito baixinho Tá vendo, ó O sutiã não cabe aqui E agora eu não sei onde que eu vou colocar meu sutiã Provavelmente eu coloque tudo em organizadores E coloque aqui em cima Tipo uma carreira aqui de sutiã, sabe? Porque não vai caber na gaveta Então vou ter que fazer isso Porque tá tudo aqui meus sutiãs e tal E não vai caber na gaveta Então provavelmente eu vou usar essa prateleira aqui Pra colocar a sutiã E aí as de baixo eu vou colocando pijama e coisa assim Ai, ai Até que temos um bom progresso Feedback Que eu vou deixar aqui pra colocar meus perfumes Porque como eu tinha a cômoda na outra casa E a cômoda não coube nesse closet Eu vou deixar aqui pra colocar os perfumes Então aqui nem vou usar Que vai ficar em cima aqui Nas coisas de academia E a partir daqui pra cima Daí eu vou colocar umas caixinhas Umas coisas que eu tenho aqui, ó Bolsa, caixa necessaire, enfim Vou limpar aqui E vou colocando as caixinhas aqui Aqui, coisa de unha Enfim, um monte dessas coisas que eu tinha lá no closet Eu vou colocando tudo aqui Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque eu quero gravar pra vocês Quando o closet ficar pronto Com todas as araras Com tudo certinho E eu acho que vocês vão conseguir ter uma noção melhor De como que o closet ficou E ver como é que ficou a disposição de todas as coisas Então eu já gravei bastante pra vocês organizando E agora quando estiver pronto Tudo certinho Eu gravo o tour pelo closet completo Espero muito, muito Que tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Ativem o sininho E também me sigam lá no Insta Um beijo Até o próximo vídeo E tchau